Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A resenha de hoje, gente, eu vim falar muito sobre a Maria, né? Sobre a Dona Maria. Que ela quer passar pras pessoas... Pronto, gente. Fui só ajeitar o negócio ali que caiu. Falar da Dona Maria, né? Gente, ela quer passar a imagem de um casal perfeito, de um casal que vive bem. Se vocês notarem, ela diz assim, eu tô na melhor época da minha vida. Eu tô na melhor época da minha vida. Só que não, né, gente? Quando ela fala isso, ela quer que a gente acredite nas mentiras dela. Por que você acredita, gente, que ela tá na melhor época da vida? Se ela tivesse quem tá na melhor época da vida, não precisa ficar dizendo isso pras pessoas acreditarem. Ela tá na pior época da vida dela. Por quê, gente? Vocês acham que ela vai deixar ele agora? Porque se ela deixar a gente, a gente vai falar, a gente vai fazer muita resenha. Entende? E ela não quer dar o braço pra torcer. Pode ser isso também. Mas também, gente, na última hipótese, a gente sabe que ela é louca por ele, né? Que em 100 palavras, 90 é o nome dele. Pode ser que ela não queira deixar ele, né? Porque realmente goste de estar naquela situação, queira ter... Aliás, nem goste de estar nessa situação. Mas só porque está com um homem perto dela, né? Um homem jovem, como ela mesmo diz, um cara de olho azul branco. Ela falou, gente, em vídeo. Eu não tô sendo racista aqui, pelo amor de Deus. Antes que as pessoas vinham falar. Ela falou no vídeo, uma vez. Ah, eu casei com um homem branco. Eu não casei com um homem moreno. No dia que ele tava parecendo um... Um camarão de vermelho. Pode ser isso, gente. Pode ser isso. Porque ela... A gente percebendo direito, Ela parece ser mais dependente dele do que ele dela. Sabe? Porque ela, gente... Todo mundo sabe que ela... É... Não é o que a gente chama, gente? Eu esqueci. Já fiz até um vídeo falando sobre isso. Que ela é narcisista, gente. Entende? Ela se acha aquela pessoa melhor do que os outros. Ela sempre é mais linda. Ela sempre é melhor do que todo mundo. Não sei se vocês estão entendendo. E jamais ela vai largar o osso. Tanto que naquela... Naquele mês... Que ele quis... Se separar dela. Ela não quis, gente. Não quis. Mas eu acho também... Que ele fez aquilo justamente pra ela aceitar os termos dele. Porque, gente... A pessoa que vive como ele... São muito sagaz, sabe? Ele engana. Eles mentem. Eles mentem que nem sente. Porque eles dizem uma coisa pra você que você jura que aquilo é verdade. É. Você jura que aquilo é verdade. Mas só porque é mentira. Porque eles mentem muito. Aí, gente... É complicado. A pessoa é agredida. A pessoa... Acontece isso com ela. Mas, gente... Eu digo... Vou abrir meu coração pra vocês. Apesar de eu não gostar dela... Eu espero, assim... Que ela abra o olho, né? Que ela... Que não vai abrir. Porque qualquer dia, gente... Ele faz uma loucura com ela. No dia que ele quiser... Dinheiro, né? Pra se perfumar de perfume. Que ele gosta de andar muito cheiroso. Aí, ele pode fazer alguma loucura com ela. Tenho certeza que vocês também pensam isso. Mas é isso, gente. Terminar aqui o nosso vídeo, tá bom? Resumindo... Estamos falando da Dona Maria, né? Que talvez ela não deixe ele... Porque ela seja dependente dele. Realmente, como ela... Como ela mostra nos vídeos. Ou então, porque... Não quer dar o braço pra você... Porque sabe que as pessoas da resenha... E os inscritos vão cair em cima dela. Porque não foi falta de aviso, né? É isso, gente. Beijão. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá bom?